Meus amigos, nesse momento todos estavam brincando de quem é o rei, nesse jogo a pessoa que tirar o palito com a ponta vermelha se torna o rei e tem que dar uma ordem para os outros cumprirem, e a mãe da comissão dá uma ordem bem peculiar para o jovem Tadano. Caso tenha gostado do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e caso queira assistir o anime o nome vai estar na descrição, é nóis e tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho